serviço, varanda e uma área de lazer completa. Tem muita burocracia, porque o Brasil é cheio de burocracia. Só tem uma burocracia, o nome limpo, o resto pode mandar a documentação que eu aprovo hoje. Mas olha, eu tenho carteira assinada, eu tenho um mês só de carteira assinada. Manda a documentação que eu aprovo agora. Um mês só de carteira assinada. Um mês de carteira assinada. Mas eu não tenho carteira assinada. Manda a documentação que eu aprovo também. Eu não tenho carteira assinada, mas eu sou autor, eu vendo cachorro quente. Pode mandar a documentação. Tá aqui, hoje teve uma assinatura de contrato. Cadê? Mostra pra mim. Mostra aí, pessoal. Olha aqui, autônoma. Assinou o contrato hoje, tá? Essa semana que vem, ela vem aqui no teu programa receber a chave aqui no estúdio. Vai receber aqui no estúdio? Vai receber a dona Eliud e seu esposo. Você foi a dona? Dona Eliud. Dona Eliud, Deus abençoe o lado da senhora. Ela vem receber a chave aqui no programa, viu, Erli? Deixa eu ser prático com você. Deixa eu ser prático com você. Tá vendo ali, dona Eliud? Eliud. Entre em contato, ela vai vir aqui no programa. Isso. Entre em contato agora, acredita no seu sonho, paga a parcela que cabe no seu bolso. Exatamente. Liga pra esse caba. 99333. 3903. E o telefone de Pai, seu amém? 98811 0781. Tem o Instagram. Cleodson Tito Corretor. Tchau. Erli, quero mandar um abraço pra Adriana, que tá de festa lá em Cajazeira. Adriana! Valeu. Cajazeira! Povo de Cajazeira, quer comprar em Rompessor, pode ligar pra Tito também. Olha só essa tragédia.